Secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o senhor Arnaldo Jardim, marcou presença aqui no estande da Jacto na AgriShow 2016. Secretário, muito obrigado pela presença e de imediato pergunto ao senhor o que o senhor achou aqui das tecnologias da Jacto. Bem, uma alegria imensa poder em nome de São Paulo saudar e agradecer aquilo que a Jacto tem feito. Não é à toa que nós escolhemos a Jacto várias vezes para desenvolvermos parceria. Isso redundou numa iniciativa com a Jacto, com a Fundação Suji Nishimura, para que nós tivéssemos aí programas de treinamento. A FATEC que temos lá em Pompeia é a maior expressão de qualidade disso. E o foco que se tem lá da agricultura de precisão é um foco que tem tudo a ver com a história da Jacto. A Jacto não é só uma grande produtora de equipamentos. É uma empresa principalmente voltada a uma preocupação constante com a inovação tecnológica, com o desenvolvimento tecnológico. E isso faz com que a gente vibre com essa iniciativa. A Jacto mantém, então, qualidade nos produtos que são ofertados e tem uma instigante curiosidade de bem produzir. O último equipamento lançado na Agri-Show do ano passado, que é o equipamento voltado ao café, de múltiplo uso, com o cavalo. É um sintoma dessa evolução. Hoje eu tive a oportunidade de ver toda a questão de telemetria com mais detalhes. E tudo isso nos faz ter um entusiasmo muito grande, um reconhecimento. E nós, com isso, inclusive, vencemos um preconceito que ainda, por incrível que pareça, persiste contra a agricultura. Muitos acham que a agricultura é uma atividade econômica mais atrasada. Que na agricultura a inovação não conta tanto. E nós aqui demonstramos que o setor da agricultura é extremamente dinâmico, moderno, criativo e inovador. E a Jacto ajuda muito a forçar e reforçar essa imagem. Muito obrigado pela presença mais uma vez e uma ótima feira para o senhor. Muito obrigado. Parabéns a toda a família Jacto. Quer seja aqueles que concebem, quer seja aqueles que produzem. E aqueles que fazem todo esse trabalho também de integração com o nosso produtor. Para que esse grau de oportunidade, de conhecimento e de inovação possa ser cada vez mais democratizado, acessível a todos.